Galera, tô chegando aqui em casa e nossa, tá um cheiro bom saindo da cozinha. Olha só isso, mano. Olha só. Olha que delícia, velho. Olha que massa esse macarrão. E vai sair mais receitas ali também, ó. Tem mais receitas ali pra sair. Tá vendo? Galera, se você quer ver a receita desse macarrão, acessa lá. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Alegria na Cozinha, tá? Se inscreve no canal lá, curte e tal. É um canal só de culinária pra quem gosta. E agora a gente vai pro vídeo que eu gravei. Nossa, acabei de gravar um vídeo de LED. Nossa, cheguei aqui um cheiro bom, cara, dentro de casa. E agora a gente vai ver o vídeo aí. Vou deixar com vocês o vídeo de LED. Como que a gente troca a lâmpada da ré do carro. Apanhei, mas deu certo. Valeu, galera. Fala, galera. Salve, salve. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E, galera, é o seguinte. Hoje a gente vai trocar a lâmpada de ré, cara. É isso aí. A gente vai trocar a lâmpada de ré. Vamos tirar a convencional e vamos colocar de LED. Eu não tenho a mínima ideia de como é a lâmpada de ré, tá? Qual é o formato lá do conector. Se é igual aquela lâmpada ali de trás que a gente trocou ou se é igual a essa aqui de cima, que é aquela pingo, tá? E a gente vai descobrir lá na hora. Eu também não faço a mínima ideia como a gente retira essa lâmpada. Então vamos descobrir tudo na hora ali. E vou mostrar tudo pra vocês. O André, da Hyundai, lá da Itavema de Campo Grande, ele me ofereceu o elevador pra gente poder estar trocando essa lâmpada, porque é muito mais fácil. Nossa, é infinitamente mais fácil, cara. Você bota o carro lá em cima e você tem mais acesso lá pra trocar. Porém, esse vídeo eu tô gravando ele no sábado. Ele vai sair na segunda-feira pra vocês. Eu tô gravando ele no sábado. E sábado, normalmente, é dia de muito movimento e tal. Lá na Itavema, provavelmente, as pessoas vão lá pra poder comprar carro, enfim. Então o movimento é muito maior, porque muita gente só tem um final de semana pra resolver as coisas, tá? E eu não sei se a oficina lá funciona por completo em final de semana. Eu acho que é reduzido o final de semana lá. Eles estão abertos só pra revisões e tudo. Então eu preferi fazer aqui em casa mesmo e tal. E vamos ver o que vai dar, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. Quero agradecer a todo mundo que se inscreve no canal, que curte os comentários. Mano, os comentários são os melhores. Eu gosto de responder os comentários. Então deixa seu comentário, deixa sua dúvida aí. Lembrando, vai sair um vídeo... Meu Deus, entrou um troço no meu olho, né? Que droga. Vai sair um vídeo também do Creta 2021, tá? A gente vai tentar fazer um vídeo do Creta 2021. Eu não sei qual o modelo que tá lá no salão, mas a Vivi já pediu pra ir lá na terça-feira ou quarta-feira, enfim. Pra gente tá fazendo lá o vídeo. E vou fazer também de outras versões da HB20 lá pra vocês também. Por que que eu quero fazer o do Creta? Porque vai vir a nova versão do Creta, galera. Vai vir o Creta 2022 totalmente diferente. Depois também vou lançar um vídeo aí com algumas fotos e imagens do novo Creta. E tá bem bonito, bem sensacional, beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá pra trás que a gente vai trocar essa lâmpada agora. Aqui, galera. Eu tenho um forro aqui, ó. É o protetor aqui do porta-mala. Eu tirei pra colocar aqui embaixo. A gente vai deitar aqui pra poder tentar trocar a lâmpada sem ter que tirar a lanterna do carro, né? Acho que é muito mais fácil pra gente fazer essa troca por baixo. Beleza? Então eu vou tentar posicionar aqui de uma forma que vocês consigam acompanhar isso aí, cara. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer isso. Deixa eu ver se dá pra... Ali, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o conector da lâmpada. E esse aqui que a gente vai trocar, beleza? Nossa, agora que eu vi ele tem uma outra entrada aqui que deve ser do... Do farol da lanterna de neblina. Eu não tenho... Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que esse conector aí... Esse conector aqui, ó, é da neblina, ó. E aqui é da lâmpada da ré. Então deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pra tirar isso. Mano, eu tô quase me arrependendo de não ter aceito a ajuda lá do André, mano. Que brincadeira não, velho. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir tirar isso aqui. Ai! Nossa, cara, eu cheio de areia na cara. O problema é que eu não tenho acesso aqui, ó. É muito ruim o acesso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Como é que eu vou fazer? O que acontece? Isso aqui, ele gira. Só que eu tenho que tirar esse conector por causa dessa trava vermelha aqui. Então eu tenho que tirar esse conector fora pra eu poder conseguir girar essa parte aqui pra tirar a lâmpada. O problema é que eu não consigo enxergar se esse conector tem alguma trava ou se é só puxar. Eu acredito que ele tem uma trava aqui em cima, mas até aí eu adivinhar se isso é pra apertar ou não já é outra história, mano. Deixa eu tentar me colocar numa posição melhor aqui. Tirar esse excesso de terra pra ver se a gente consegue tirar essa lâmpada. Galera, vamos lá. Eu tive que tirar aqui porque não dava pra fazer filmando, mas eu vou mostrar pra vocês agora que tá fora. Fica mais fácil de vocês enxergarem, tá? O que que acontece? Esse aqui é o conector que fica preso lá e ela vem aqui assim, ó. A lâmpada, ela vem assim. Beleza? E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar uma chave de fenda aqui pra poder levantar a trava. Como é que você vai fazer isso? Deixa eu ver se eu consigo pegar a chave de fenda aqui pra mostrar pra vocês, ó. Você vai pegar a chave de fenda e vai colocar aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. E aí você vai fazer uma alavanca pra trava. Quando você fizer essa alavanca, aí você puxa que a lâmpada sai. Deixa eu mostrar pra vocês a alavanca aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um conector. E, ó, vê se vocês conseguem enxergar aí, ó. Tá vendo ali a alavanca fazendo, mexendo? Aquela ali é a trava da lâmpada. Tá vendo ali? Aquela ali é justamente a trava da lâmpada, viu? Ó. Então você tem que fazer isso e puxar. A lâmpada vai sair. Agora é o seguinte, galera. É... Pra você tirar essa lâmpada dali, você tem que primeiro tirar essa trava. Por quê? Porque aqui tem um isopor. Tem um isopor aqui, em cima. E tem essa trava vermelha aqui também. Então você não consegue girar a lâmpada com o conector. Aqui, ó. Você não consegue girar a lâmpada com o conector, ó. Tá vendo? Ele vai ficar aqui assim. Ele vai ficar aqui desse tipo aqui, ó. E vai ficar... Com o conector, ele vai ficar esbarrando no isopor e na trava vermelha. E aí você tira o conector e aí você consegue girar agora essa lâmpada 360 graus, ó. Você vai girar 360 graus. Até ela ficar com a ponta pra baixo. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, ó. Até ela ficar assim, pra baixo. Girou assim pra baixo, a ponta pra baixo. Aí sim, você consegue remover a lâmpada daqui. Do... Da parte aqui da ré. Beleza? E aí agora é só substituir, fazer a substituição aí agora da lâmpada aqui pela de LED. Bom, galera. Agora a gente vai pegar a lâmpada. Ó, tá vendo? E agora é só puxar. É uma lâmpada pingo, normal. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá? E aí a gente vai encaixar agora essa daqui, ó. A gente vai encaixar essa daqui, ó. Ó como é que ficou. Tá vendo? Ficou bem legal. Só que a gente tem aquele esquema, né? Eu não sei se a polaridade tá certa. Então a gente vai engatar a ré e ligar lá pra ver se... Se tá acendendo ou não. Se tiver acendendo, beleza. É só colocar no lugar e acabou o problema. Se não tiver, só inverter a polaridade e tá tudo certo. Beleza? Então vamos lá ver como é que ficou. Beleza? Encaixou certinho. Então agora a gente vai colocar no lugar. Bom, galera. Agora vamos colocar de volta a lâmpada. Beleza? Então a gente vai encaixar aqui. Normalmente eu vou encaixar da mesma forma que eu tirei. Com o conector virado pra baixo. Tá? E aí a gente gira ela. Ó, tá vendo? Ela encaixou. Peraí. Vocês conseguem enxergar aí? Ela encaixou com os contatos do conector virado pro pino vermelho. Pra trava vermelha. Beleza? Então agora eu vou tirar... Vou girar sentido horário aqui. Pra tá travando ela. Então vamos girar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Girar... Dessa forma pra vocês enxergarem. Se eu não conseguir... Não, não tem como. Bom. Vou girar. Pronto. Girei o conector. Ficou preso. Agora é só encaixar... Conectou aqui de volta. Até ele dar o clique. E aí tá pronto. Tá vendo por que que não dá pra tirar com o conector? Porque ele fica aí na trava vermelha. E em cima ele tem um isopor, cara. Então não tem como tirar... Girar a lâmpada pra trocar sem você tá trocando aí, tirando o conector aí da lâmpada. Beleza? E agora vamos ver como é que ficou o resultado final, né, galera? Vamos lá pra fora e vamos ver como é que ficou. Tá aí, galera. Resultado final. Olha como é que ficou. Ficou bem legal, bem bonito. Tá de dia, então vocês não têm muita noção da claridade que faz. Até porque a lente da câmera tá escurecendo um pouco pra não estourar o branco. Mas aqui, olhando de fora, tá bem claro. Ficou bem legal. E eu vou ver se eu faço aí uma filmagem aí à noite. Pra vocês verem como é que ficou, tá? E, mano... Galera, eu tô bem cansado. Não é fácil, não é mole. Realmente, devia ter levado na Hyundai pra colocar no elevador. Porque é muito mais fácil você mexer assim, olhando pra cima. Do que se enfiando ali embaixo. Olha a situação que ficou. Tá vendo? O acesso é muito ruim. O acesso é muito ruim. Mas é isso aí. Mais uma lâmpada trocada aí, mostrando pra vocês. Tentei fazer o possível aí pra... Pra que fique bem legal aí a filmagem. E... Agora só falta o farol alto e baixo, né, a lâmpada. E... Realmente, pra completar esse full LED aí no carro, beleza? Galera, se você não é inscrito no canal, Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Fim todos com Deus e... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti